Ô meu Guilherme, solta essa mão aí Guilherme, dá uns prêmios pra mim levar lá pra dar pro povo lá no centro aí, é nóis, tamo junto hein, atenção, deixa eu chamar aqui o apresentador do Cidade Alerta, o Nader Kalil, atenção, vem cá Nader, fazendo um favor, o Nader, apresentador do Cidade Alerta, tudo bem? Ele colocou uma série de reportagem no Cidade Alerta essa semana, e um dos casos é do desaparecimento daquele casal de Guilherme, que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, morreram, onde estão os corpos, estão vivos, saíram pra algum lugar, e depois da série de reportagem que foi colocada no Cidade Alerta, e a série foi feita pelo Nader, a justiça parece que abriu os olhos, e mandou marcar a data do julgamento dos principais suspeitos do crime, é só assim, é a cobrança da imprensa pra acontecer alguma coisa, é isso? É que na verdade, Sal, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa nesse momento, e principalmente a família da Cauane e também do Rubens, Sal, um caso que estava paralisado, tanto na justiça quanto na polícia, primeiro pra investigação, identificar aonde estão se mortos os corpos da Cauane e do Rubens, e se vivos onde eles estão, mas pra as pessoas envolvidas no desaparecimento desse casal, existia uma premissa de que se não há corpo não há crime, e isso a justiça, depois que essa série foi exibida aqui na RIC TV, por isso que eu digo né, muitas vezes precisa da imprensa pra mostrar alguns casos, pra que a justiça acorde, a justiça se pronunciou diante da reportagem exibida aqui na quarta-feira, e ontem definiu que os acusados desse crime que hoje estão presos, que um homem que era amigo da Cauane, e uma mulher amiga da Cauane, vão a júri popular, ou seja, crimes contra a vida, mesmo não tendo encontrado o corpo, muito similar ao que aconteceu com o goleiro Bruno, lembra do caso do Bruno? Nunca encontraram o corpo da Elisa Samúdio, mas ele, o Macarrão e os outros foram a júri popular, e é o que vai acontecer, a justiça se pronunciou, a amiga da Cauane que está presa, o Mohamed que está preso, e o Ceará iriam a júri popular, só que o Ceará morreu atrás das grades. É, morreu, eu não sei como é que ele morreu também, porque é uma morte meio esquisita dentro da cadeia, passou mal, ó, está morrendo lá, e morreu mesmo. Três vezes, ele passou mal três vezes, por isso acredita-se na morte dele tenha sido uma morte não natural, ele tenha sido assassinado, e um detalhe disso tudo, é de que houve uma super dosagem, vamos dizer assim, do uso de drogas, mas para a família e para a irmã do Rubens, que é advogada e assistente de acusação do Ministério Público, ele foi assassinado. Infelizmente, já foi enterrado, não houve uma perícia constatando isso, não consta nos autos isso. Outro fato que não consta na reportagem, também não consta nos autos. Por quê? Para a família da Cauane, para a mãe, para a irmã do Rubens, a Cauane, Sal, estava sim grávida. Só que como não existe o documento que comprove de forma legal a gravidez, eles não vão responder pelo crime da gravidez da Cauane, porque senão qualificaria ainda mais a acusação do duplo homicídio, já que ela poderia estar, ou segundo a família, estava realmente grávida. Muito obrigado. Parabéns pela série de reportagens que você fez. Obrigado, Sal. Obrigado. Assistir, reportagem investigativa também, reportagem que foi lá, ouviu as pessoas, mostrou algumas novidades do caso, e com essa reportagem a justiça abriu os olhos, né? E temos novidade também do caso, rapidinho do caso, da reportagem mostrada ontem, já há denúncia chegando à polícia da ligação, realmente, de uma pessoa na cidade de Autônia, da morte da Bruna Zucco. E a gente não vai descansar nesse caso, principalmente, Sal, porque eu ouvi uma frase lá de um policial que disse o seguinte, ó, eu tenho muito a viver ainda. Isso ficou no meu ouvido, Sal, eu não consegui dormir desde que eu ouvi isso, e essa frase, acho que vai me acompanhar para o resto da vida. Por que um policial me diz, eu tenho muito a viver ainda, ao investigar o caso da morte dessa menina, da Bruna Zucco? É, que o negócio lá é feio, Autônia. Quem conhece a Autônia sabe que o negócio lá é feio, né? Muito obrigado. Sal, e eu posso participar da TV? Eu tô precisando da TV em casa. Não, o funcionário da RIC é proibido de participar de qualquer... Do Boia Funda? Do Boia Funda e qualquer outra coisa. Ô, e se eu... Querendo levar a televisão agora, só fartava essa também. Só TV? Não, vai lá cuidar do Cidade Alerta. E o povo... Eu quero a televisão. Ah, ô Bola, fala com ele depois que ele não pode participar, fazendo um favor, né? Querendo a televisão. A televisão é pra você que me assiste aí, segunda-feira, a televisão. Colocaram os outros produtos aqui, ó. Tem forno micro-ondas, tem forno elétrico, tem aspirador de pó e segundo essa televisão aqui, ó. Você quer, danado? Espera um pouquinho. Pega ela aí, ó. É sua. Pega ela aí. Pega ela aí. Pega ela aí. Pega ela aí.